Os países do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estão reunidos aqui em Brasília até sexta-feira. O objetivo é discutir a cooperação em áreas sociais, como mortalidade materna, AIDS e mercado de trabalho. Hoje o debate foi em torno das políticas para reduzir as desigualdades entre homens e mulheres. O curso técnico de manutenção automotiva do Senai já foi tipicamente masculino. Agora, meninas como Ana Beatriz se aventuram na profissão. Ficando pesquisando, vendo que eles estão contratando muito mulheres, pois é, mais detalhistas, essas coisas. Está ficando muito aberto o mercado de trabalho para as mulheres na mecânica. Lídia Almeida é ex-aluna e hoje é instrutora do curso. Ela conta que a profissão tem grandes possibilidades de inserção no mercado de trabalho. Existem diversas áreas ainda que tem uma certa restrição em relação à contratação de mulheres. Mas a nossa área, ela tem uma carência, que essa carência ela demanda por uma mão de obra que seja qualificada e que tenha uma certa sensibilidade. E acaba que o público feminino é bem recebido. O curso técnico de manutenção automotiva dura dois anos. A professora conta que hoje as turmas têm cerca de 45% de mulheres. Hoje não tem mais aquela divisão do que o homem pode fazer e do que a mulher pode fazer. Então, muitas mulheres também buscam até para poder apropriar do que antes era dito somente do público masculino. Reduzir as desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho foi um dos temas debatidos nesta quarta-feira no encontro que reúne os países do BRICS. Apesar do aumento da escolaridade entre as mulheres, ainda permanece a diferença salarial em relação aos homens. E a população feminina tem menor acesso a cargos de chefia. A diferença salarial entre mulheres e homens permanece ainda muito grande. Na média, as mulheres recebem quase um terço do salário que os homens recebem. E isso, às vezes, é maior ou menor dependendo da ocupação. No Brasil, a diferença de gênero reflete na taxa de ocupação entre a população com 15 anos ou mais. Dados de 2012 mostram que 26% dos homens estavam desempregados ou inativos. Entre as mulheres, o número era maior, 49,7% da população feminina sem trabalhar. Números não muito distantes aos de duas décadas atrás. A segregação ocupacional é muito grande. Na verdade, essa é uma das principais razões da desigualdade salarial. Exatamente porque mulheres e homens, no geral, estão alocados em profissões diferentes e mesmo quando estão na mesma profissão, estão alocados em funções diferentes. E aí existe uma valorização diferenciada das funções e das profissões.